Vamos para as nossas resoluções de ciências. Na página 153, nós vamos trabalhar com opções para você marcar os itens corretos, certo? Então, vamos ler a frase e relacionado à unidade que nós estamos estudando, que são as plantas, você vai marcar a opção correta, ok? Pode haver tipos de vegetais em um prato de comida, verdadeiro, né? Existem vários vegetais que são alimentos. B, o tomate é uma fruta. C, os frutos guardam as sementes, verdadeiro. E tem B, as plantas incompletas têm flores e frutos. Nós não vamos marcar essa. E é, ilustradores botânicos são artistas especializados em ilustrações. Eles ilustram plantas, né? O verde, os vegetais. Então, gente, vocês marcaram as opções corretas. São item A, C e E, ok? Vamos continuar na próxima página do slide, mas continuando essa questão. Essa questão, essa página 173, tá certo? Vocês vão ligar, relacionar a árvore, né? A seu fruto, então, a macieira é a maçã, o mamão e a parreira, né? Então, são as uvas, ok? Marcaram. Na quarta questão, você vai escrever qual dessas três frutas que você mais gosta. Se você, por um acaso, não gostar de nenhum dessas três, você escreve o nome da fruta que você gosta, tá certo? No FA, dando continuidade à correção, nós vamos agora para o FA. Vocês vão analisar o desenho para poder responder as questões referentes a ele, tá certo? Então, na primeira, qual é o nome do processo que a planta está fazendo, a planta do lado? Ela está recebendo o gás carbônico e ela está absorvendo o gás carbônico e está liberando o oxigênio. Então, que processo é esse que ela está fazendo? É a fotossíntese, né? É a tão falada fotossíntese que a gente está falando insistentemente nela. E como que é que nós podemos explicar esse processo? A planta absorve a luz do sol, o gás carbônico, a água, né? E produz a glicose, que é o seu alimento, liberando em seguida o oxigênio para a atmosfera, certo? Então, ela absorve a luz do sol e o gás carbônico, junta com a água, né? Produz a glicose e libera o oxigênio, certo? No item C, você vai marcar qual o alimento, qual o nome do alimento que a planta produz. Também, nós estamos trabalhando sempre, né? A planta produz a glicose, certo? Vamos para a próxima. Na página 83, tem uma cruzadinha. Só que eu não fiz a cruzadinha. Seria aqui a cruzadinha. Só as respostas. Tá perguntando, as perguntas da cruzadinha estão desse lado e a resposta aqui. Gás usado pela planta para fazer a fotossíntese, o gás carbônico. Nós acabamos de ver o processo que ela realiza. É absorvido pela raiz? O que é que a planta que a raiz absorve? Ela absorve, armazena e depois distribui para a planta a água, né? Fonte de luz de que a planta precisa. Ela precisa da luz do sol, né? Junto com a luz do sol e o gás carbônico, ela absorve para poder realizar a fotossíntese. Período em que a planta faz, ela faz durante o dia? Ela faz durante a noite? Não, porque ela precisa da luz do sol, né? Então, ela faz durante o dia. Quinto, período em que a planta não consegue fazer a fotossíntese à noite, né? Por quê? Porque ela precisa da luz do sol. Então, não tem sol à noite, ela não realiza a fotossíntese à noite. A sexta questão, gás que a planta libera, libera na fotossíntese, ela libera o oxigênio. Então, a resposta da cruzadinha são, número 1, gás carbônico, o 2, água, 3, sol, 4, dia, 5, noite e 6, oxigênio. Agora, nós vamos para a página do FA 84. Na página 84, vocês vão colocar a resposta das etapas da fotossíntese do lado esquerdo, certo? E do lado direito, a etapa da respiração. Então, olha só. Na fotossíntese, ela absorve o gás carbônico, que é uma das respostas da A, né? Só que a gente vai falar primeiro da A, é respiração, é aqui, respiração. Ela libera o oxigênio, a respiração, vamos lá. Preenche o espaço em branco. No espaço direito da imagem, preenche o espaço em branco, é um dos gases que participam da respiração. Participam o oxigênio e o gás carbônico. Do mesmo jeito, os mesmos gases que participam da fotossíntese. Só que um participa durante o dia e o outro é à noite, né? Mas os dois gases participam da fotossíntese. E o alimento é o açúcar, que é a glicose. Sei qual a diferença entre nós que precisamos plantar, caçar ou comprar comida e as plantas. Porque a planta não precisa, né? Então, a planta não precisa porque ela produz o seu próprio alimento. E nós, seres humanos, não conseguimos produzir, né? Então, nós precisamos comprar, caçar ou pescar, né? Plantar, entendeu? Gente, eu encerro aqui mais uma correção de ciências. Acompanhe nossa agenda digital. Esses dias vai estar saindo um roteiro de estudo para vocês estudarem o conteúdo do capítulo 1. Todos os capítulos são referentes ao capítulo 1, certo? De português, de matemática, de história, de ciência, geografia, filosofia, arte. Todas as disciplinas estudam o capítulo 1. Porque nós vamos fazer uma avaliação, mas vai ser divulgado na nossa agenda oficial da escola. Acompanhe com atenção, tá certo? Não deixe de realizar nossas atividades, acompanhar nossas aulas no canal do YouTube. Beijo e até a próxima.